Amigos desportistas se reuniram na última sexta-feira no campo de ponta de Santana. O objetivo desta vez foi para engarear recursos para ajudar o ex-árbitro e vice-presidente do departamento de arbitragem de Pinheiro, José Hinaldo Garcia. O importante é essa solidariedade que todos os atletas, a própria comunidade aqui da Santana está vivendo, o pessoal que vem assistir, que está colaborando, isso é que é importante. É, muito interessante para a gente, portanto, ajudar um colega da gente. E aí é que a gente vê onde é que a gente está, uma sociedade que realmente se vê os amigos, né? E a gente participa sempre que precisar a gente estar junto e que Deus traz ele para a gente de volta. O ex-árbitro está internado em São Luís para tratamento raro. Todo mundo me pergunta o que é a doença dele, a gente não esconde mais para ninguém, a doença dele é a leucemia. Só que, pelo que eu entendi, ainda não é caso de transplante. É um tratamento que a doença dele não tem cura, tem tratamento. José Hinaldo Garcia dedicou parte de sua vida ao esporte, como jogador, técnico e árbitro. Com tanto empenho ao esporte, o reconhecimento foi notório. Foram mais de 15 equipes que vieram dar o seu apoio a Zé Hinaldo. É importante e sério demais porque a gente está trabalhando em cima de uma vida, para tentar salvar uma vida que a gente sabe que o problema que nosso amigo está sentindo não é qualquer coisa, não é um sarampo, não é uma febre, é uma doença séria. Então é o seguinte, a gente tem que trabalhar em cima para tentar ajudar esse amigo da gente. O único vencedor, na realidade, é essas pessoas que colaboraram, que vieram para cá de uma forma espontânea, demonstraram uma extrema sensibilidade, uma atitude solidária. Eu não gostaria que ficasse só aqui, que se tendesse por outras situações. Não só de Zé Hinaldo, mas como do Raimundo, da Maria José, da Joana, da Mundica, da Maria, que de repente amanhã ou depois vão precisar. O objetivo foi alcançado. Mais de R$ 1.600,00 foram arrecadados e entregue a Naldinho, filho de Zé Hinaldo Garcia. Vamos aí, não quer aparecer e ajuda, aí já é bem-vindo. Zé Hinaldo continua internado na capital do estado e com certeza irá precisar de mais uma ação de solidariedade dos nossos irmãos pinheirenses. Nós vamos agora a São Luís do Maranhão por telefone conversar com o árbitro José Hinaldo Garcia, que está internado na capital do estado, lá no Hospital Geral. Zé Hinaldo, em primeiro lugar, boa tarde. Nós estamos aqui no programa Pericuma Notícias e queremos saber como é que você está de saúde nesse momento. Eu estou melhorando aqui a estudo, viu? Estou melhorando a vida aqui como Deus quer, mas está bem melhor já. Está bem melhor? É, com certeza. Estou bem mais estudo. Agora, quando, na verdade, começa o seu tratamento? Quanto está sendo? Quando vai começar a sessão? Ah, vai começar agora quarta-feira. Quarta-feira, né? Amanhã, então. Quarta-feira vai começar o tratamento, viu? O Aguazenal, você soube do torneio que aconteceu aqui no Campo de Ponta de Santana, 15 equipes participaram, aproximadamente 500 pessoas estiveram lá prestigiando o evento, e o mais importante que era dando ajuda para você, que tanto contribuiu também o esporte pinheirense. É, com certeza. Eu estou sabendo, o que o Nadine me falou, que foi uma excelente homenagem a mim. Só que eu gostei, eu tenho que agradecer ao público que for, entendeu? Foi um prazer muito grande, entendeu? De saber que esse pessoal estava lá fazendo os homenagem a mim. Também todos agradeço a todos, vocês, ainda podem ir com a mão, entendeu? Todos vocês agradeço. Com certeza, muito coração, eu agradeço a vocês. Então, a gente está não só ajudando a força do esporte pinheirense, mas também orando para que você consiga estar bem de saúde e voltar ao convívio com os pinheirenses. Com certeza, com certeza. Eu acho que até o dia 5, mais ou menos, de abril, eu acho que o que eu estou chegando primeiro aí, eu quero falar pessoalmente com vocês, entendeu? Tá bom, então. Obrigado pela entrevista aí. Nós torcemos mais do que nunca que você consiga se reestabelecer, tá bom? É bem, é um prazer, meu irmão, tá? Com certeza, é um prazer muito grande estar com vocês aí. Certo? E eu não sei essa batalha. Com certeza, Deus é pai e só tem que, mas eu sei que Deus não tem, certo? E eu acho que Deus não tem que ser apresentado. Então, seu tio. Valeu, Tom Zé, obrigado pela sua entrevista e nós pinheirenses estamos na torcida para que você possa logo estar restabelecido e voltar aos convívios de todos nós pinheirenses.